E olha só, o SESI abriu inscrições para um concurso que vai reunir cozinheiros amadores, viu? Márcio Adalto. Revelar novos talentos da cozinha e resgatar a prática da alimentação saudável. Esses são os objetivos do segundo SESI-Chefe. As melhores receitas vão ser publicadas em um livro. Quem explica melhor pra gente é o coordenador aqui do SESI, José Obiratã. Muito obrigado pela sua participação, Obiratã. Quem é que pode se inscrever? Todos podem se inscrever. Todo mundo que curte uma boa alimentação e cozinha pode se inscrever. Como é que faz pra se inscrever? É pelo site. Até dia 21 do sete. E de graça? Gratuitamente. E agora tem premiação também, né? Perfeito. Pra cada fase tem uma premiação em dinheiro. E além dessa premiação, as melhores receitas serão publicadas no livro. Você pode antecipar aí alguma dica pra quem quer participar? Posso, sim. A dica é aproveitamento integral dos alimentos e as receitas têm que ser inéditas. Tá certo? Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que, para se inscrever, basta acessar o site do SESI, que é esse que está aparecendo aí na sua tela. De Arassatuba, Márcio Adalto, para o SBT Interior. E aí E aí